1, 2, 3 de bordão, mas sem graça do mundo. E aí pessoal, sejam bem-vindos ao canal. E no vídeo de hoje eu quero fazer uma coisa realmente interessante, que dessa vez é novidade nesse canal. Eu estou gravando gameplay com um amigo meu. Fala aí, Rilop. Eu sou o Rilop, prazer. Ah, e eu vim aqui pra ganhar de tudo, velho. Pra nunca perder nesse canal, então eu vim aqui pra ganhar de tudo, exatamente. Cara, aqui a gente é humilde, a gente deixa os amigos falarem à frente de tudo, cara. Isso não foi indireto. Vocês não podem botar palavras na minha boca. Isso foi indireto, Rilop? Foi indireto, cara. Foi indireto nada, cara. Não foi indireto. Para, não fala que eu é indireto. Tá, agora a gente vai fazer uma coisa interessante. Porque vocês já estão cansados de ver Gordito Super Saiyan 4, Vegito Super Saiyan, Tingle Han Super Saiyan 2. Vocês querem ver o Luke perder, é isso aí. É, é o que todos querem, na real. Porque toda vez que eu perco no vídeo, o pessoal já comemora. Mas o que a gente vai fazer hoje? Eu sou o Sheilong e vim realizar o desejo de vocês. A gente vai pegar personagens horríveis do jogo. Horríveis. A gente vai jogar com eles. Já vai montando... E por que tu... E esse desafio aí de pegar personagens horríveis? Tu decidiu fazer ele por quê? Porque você só escolhe para essa Japelão, menino. Eu não vou bancar de me concentrar e gravar um vídeo ao mesmo tempo. Eu não consigo ser carismático e me concentrar ao mesmo tempo. Eu não tenho esse poder. Ah, então... E aí, qual é os personagens ruins que tem que pegar, então? Cara, dois ruins que eu conheço. Tem a Tite, a Vogohan, o Nan, o Android 8... Arali não, Arali não. O General Blue, Pilaf, o Mestre Canto... Pico é ruim? Pico é ruim maior? Ele é bom, ele é bom. Até Tamborim é um pouquinho bom. O Tau Pai Pai é meio bom também, ele não é ruim não. Ele até voa... Não, acho que ele voa ou não voa? Voa. Voa? Tá. Voa. Então, ele é bom. Eu lembro. Aí, já foi os personagens que eu falei. O Khaos... O Khaos é considerador ruim? Rapaz, não. Ele voa, ele faz poder, ele bate pra porra, velho. Eu não acho ele ruim, não. Olha só, Mestre Kami... Quer dizer, Mestre Kami... O Mestre Kami aí, o Mestre Kami. Mr. Satã... Não vou nem indicar que você joga, porque é um personagem jogado no lixo. Ele é ruim, é. O ataque não vai, então não conta. Não conta. Mestre Kami... Ele é até bonzinho, normal, mas tem que ser o 100%. E por último, o Super Tranks. O Super Tranks é uma merda. Uma merda. É o... O fortão, né? É. Tá, a gente vai bolar o time aqui. Vai escolher ele? É, não. Cara, eu vou... Eu vou começar... Eu vou começar com o Indiano. Cadê? Eu vou escolher ele também. Pode escolher ele? Não, pô. Pega um diferente, ao menos, pra começar. Ah, vai pegar o dois? Tá bom, então. Vou pegar o General Blue. Não, eu vou tirar. Eu vou tirar, vai. Tá, eu vou degenerar o Blue. Vamos tentar não repetir, beleza? Beleza. Irade, óbvio. Vou pegar o Aralho. Tu não pegou o Aralho, não. Não, ela é boa, cara. Ela é pelonozinha. Ah, é verdade, amigo. Tá, eu vou tentar pegar... Só pelo fato dela ser do clássico, eu penso que ela é ruim. É, mas ela derrota o Super Satin Blue, como tu viu naquele episódio. É, é. Ele bateu no Vegeta, né? Bateu. Afinal, você não pode comparar com um personagem de comédia. É, ela quebra o universo. Spopovit. Spopovit é fraco pra caralho. Tu pode pegar o Babidi. Vou pegar ele, então. Vou pegar esse Pilaf aqui também. Pega, é bom. Ele voa, será? Voa, como você... Ele voa. Voa. Vou pegar o soldado do Freeza no traje 2, porque o traje 2 dele é polêmico. Ele tem um saco na cabeça. O Vovogão não é ruim também? Também. Pode escolher. Ok. Tá, tu vai pegar o Babidi agora? É, vou pegar o Babidi. Babidi tá lá. Cuda, Buran. Tá passando, Buran. Agora tem que ser um cenário que trans... Eu adoro esse cenário, cara. É o meu cenário favorito. Digilo. Eu gosto daquele cenário que o Goku luta com o Majibun. Com o... O planeta do X. Lado. É, esse planeta aí. Ele é bom também. Ó, uma coisa bizarra... É porque... Uma coisa que eu notei... É que essa Tite, ela é muito bem feita. Tipo assim... Toma. Ai. Ela tem muito... Por quê? Ela tem muito moveset, assim, bonitinho. Tanto que se você tacar uma diferença de energia nela, ela rebate com esse leque. Já comecei e foi mal. Tava com ele feito... Condenado já. Tu não falou que ia me humilhar? Eu vou te humilhar, velho. Calma. Uma coisa interessante sobre ele é que o triângulo dele é um socão. É no... Ai, mano. Fudeu. Fudeu forte. A gente pega agora. E agora, né? Basta disso. Ah, nossa. Começou. Mas tu já tá morrendo. Não me diga. Porra, velho. Mano, tu lembra? Eu gravei um vídeo de um contra cinco usando a Titi. Eu vi, hein? Foi o vídeo mais difícil. Era boot. Como é que é? Era boot. Boot é fácil, velho. Mano, mas foi muito difícil, cara. Foi um dos vídeos mais difíceis que eu gravei nesse canal. Não, 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 não. Ah, velho. Ah, não. Ai. Vê, vê, vê. Pera, cara. Pô, mano. Fui humilhado aqui. Eu só... Eu deixei, viu? Deixou. Deixou pra caralho. Pera. Vem, vem com o maus... Opa, é o especial, né? Agora eu te pego. Ah, não, velho. Ai, droga. Não dá, ai. Eu não tava preparado. Boa. Eu vou, eu também não tava. Ah, que droga. Eu não sei o que esse cara... Mano, eu tenho que... Eu tenho que te ganhar, né? Cara, ele tem caminha... Não, ele vai ver aí. Ele tem caminha ramerra. Ele tem... Ele voa? Ele voa? Ah, não, não voa, não. Não, ele não voa. Ele tem caminha ramerra. Não, ele voa, velho. Olha aí, ó. Só que ele cai. Não, ele cai com estilo. Ele não voa, não. Ele tem caminha ramerra. Ele tem um dashzinho aí. Que eu esqueci. Um dashzinho aleatório. E o último golpe dele é um dash também. Ah, mano. Não acredito nisso. Mano... Tô apando demais. Ah! E agora? Peguei, hein? Se eu falar da mãe, eu deixei. Olha quem tá deixando. Mano, você não vai dar conta, não, cara. Mano, você tá... Eu vou dizer pra mãe. Mano, você tem que perder... Você tem que derrotar ao menos um personagem meu, cara. Não é possível. Ah, um personagem. Quando a gente joga, eu te humilho, velho. Olha só, a gente tá no gravação, eu tô nervoso. Mas, cara, tu joga só usando o Gohan, Super Saiyajin 2, Vegeta, Super Saiyajin, Godita... Não, Godita, Super Saiyajin 4 tu não usa, não. Mas se usasse também, tu... Se usasse também, tu não merecia jogar comigo. Ah. Vou derrotar esse aqui agora, velho. Cansei de ser humilhado. Ah, não, 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 não. Até eu tô torcendo pra perder. Pô, tu vai perder mesmo, velho. Melhor não... Se quiser... Ah, a gente vai usar aquela regra do Marlon Chaves. Se você ganhar, você pode trocar. Ah, valeu, então. Tchau, fui. Eu sou um cara muito legal, velho. Toma, agora tu tá apanhando, né? Eu retiro o que eu disse. Ai! Que golpe legal. Ah! Golpe legal. Erro! Já bem, é isso, homem. Aqueles golpes de dash, tipo, do Freeza. Tá ligado? Eu tô ligado. Aí, não carregar, não. É claro, ele pôde, o robô. Lembrei agora. Vem. Mano, inclusive ele... Nossa, mas eu tô sendo humilhado. Parece aquelas cápsulas do Saiyajin, não parece? Parece. Ah, velho, tô sendo humilhado demais. É claro que tu vai ser humilhado, cara. Você tá usando máquina pilace. Vem. Você devia ter aproveitado e ter pegado ao menos os melhores dos ruins. Eu fiz isso. General Blue tem uns combos legais, cara. Poucas pessoas desenvolvem com esses personagens, cara. Nossa, mano. Que que é isso, velho? Calma. Pô, fui humilhado, hein? Ah, não vou nem trocar, cara. Fui humilhado. Agora, você pode imitar o Bob Diaz de novo? Pô, Daburã. É você, Daburã. Ah, eu adoro isso. Tu consegue... Tu consegue fundir imitações? Fazer o quê? Tu consegue fundir imitações? Imitações? É. Eu não entendi, velho. Consegue fundir imitações? Tipo... Ah, vou fundir o Bob Diaz com o Bolsonaro. Não, daí eu não consigo, não. Eu não conheço nem o Bolsonaro direito, velho. É verdade. Pior que nem eu conheço direito o Bolsonaro. Só conheço que ele tem a língua presa. É ele falar... É verdade. Nossa, mano... Ah... Ah, olha aí. Toma, é... Porra. Pera aí, velho. Mano... O Bob Diaz é ruim. Não vai dar bom pra você, não, cara. Toda passagem aqui é ruim, cara. Porra! Vai dar... Vai dar merda mesmo pra mim. Por que que esse... O que o Bob Diaz faz no L2 bolinha mesmo? Que eu me esqueci. L2 bolinha? Ah... Fracassado. Toma, montário. Olha aí. Mano, eu não cheguei nem no meu terceiro. É? Mano, que raio... Que raio merda. Que raio merda. Olha aí, olha. Eu tô fazendo à toa, velho. Poder à toa. Ah, mano. Tchau. O único que tá me salvando é o vovô Gohan, velho. É, só ele mesmo, cara. Tudo que tem Gohan é mito, né? Ah, para de falar do Gohan. O Gohan é um bosta. Ele tá salvando minha equipe, o vovô Gohan, mano. Vai! É isso, sujeito. E aí, agora? Apanhar feito condenado, maluco. Mano, finalmente eu tô conseguindo apanhar. Ah... Mano, poucas pessoas viram esse ultimate na vida. Mano, é que não tá gerando desafio. Eu não tô conseguindo derrotar teus personagens. Ah, cara. É porque você vacilou no começo que você já pegou os melhores e os piores. Eu não vou trocar de personagem, cara. Tu pode ir com tudo aí com o Homem Capeta. Aí, foi e vai. Assim, agora, ó. Tá vendo? Olha! Ó, ó. Ó, mano. Tá sorrindo, né? Vamo, tá? Vá pro inferno esse aí, ó. Cara, eu morri, mas eu morri feliz. Não me importo com... Não me arrependo do que eu fiz. Olha! Como é que eu deixo tu não pegar de costas assim mesmo, ó? Merda! Merda! Ah, que merda, cara. Vou pensar agora, eu vou pra longe. Mano, desiste logo, cara. Eu não usei nem o soldado do Frizo ainda. Que desistir. Olha aí, ó. Que desistir o quê? Mano, você não vai dar conta não, cara. Não tem como. Tá carregado, né? Tá se achando um tapa aí. Olha! Toma essa, otário! Larga esse otário. Ah, tadinho, né? Ah, ele segue, né? Eu sabia. É claro que, cara, a maioria dos best desse jogo segue, cara. Eu tô até surpreso que você não esperou por essa. Eu não esperei por essa, não, mano. Não conheço qual pop it, não. Ele quase não aparece no anime. Só aparece pra dar uma surra na video. Cara, quando você vai virar profissional do TenCast 3, você tem que jogar até com essas merdas. Mano, ele taca aqui. Ele taca aqui, cara. Vou, vou, vou. Vou te humilhar com esse pouco de vida. Só espera. Ah, porra! Vem! Pra cima. Ó, vou pra cima. Otário! Eu tô defendendo, cara. Não tem problema nenhum. Filho da puta, tirou pra caralho. Tira nada. Pô, mas pra quem tava defendendo, tirou pra caramba. Vai, cara. Você tem o direito de me dar um golpe, cara. Qualquer golpe. Vai, pode mandar. Esquece. Queria me pegar de surpresa, né? Queria, pô. Eu pensei que ia ser tipo... Agora eu vou fazer. Ia ser tipo freezer. Vem. Agora tu apanha aí, ó. Era o que eu queria, velho. Deixar tu no último. Tu ter esperança de me ganhar e te humilhar agora, ó. E o último, cara. Não tô no último, não. Ó. 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 Ai. Não! Não! Porra, velho. É que... Mano, vou te falar que eu brinquei com você o jogo inteiro, cara. Cara, o que aconteceu com você agora foi igual o Yu-Gi-Oh, cara. Saca sua carta patética, Yu-Gi. Você não consegue me derrotar. Eu tirei uma carta do cu. E agora irei derrotá-lo. É sempre assim do Yu-Gi-Oh, cara. Foi basicamente o que eu fiz com você. Meu deck era superior. É. Meu deck tava fraco, velho. Eu não tava com meu deck bom, não. Ele fez eu escolher esses personagens ruins justamente pra perder. Toda a estratégia dele. Pode falar aí agora. Ah, porque eu tinha que ter um tema pro vídeo, cara. Mas basicamente esse foi o vídeo. Lembrando que se vocês querem... Se vocês querem mais conteúdo assim, eu quero que vocês deixem o seu like. Deixem o seu comentário. Vamos no próximo vídeo, no próximo mod. E até a próxima. Tchau. Acabou? Acabou. Simples, né? Tchau. Tchau.